Eu tenho um minuto para conversar com você, e neste minuto perguntaria a você, recebeu você este convite? Você que até então, segundo me parece, não havia ainda participado de um espetáculo desse gênero na televisão. Eu fiquei muito satisfeita, porque no Rio eu só fazia teatro, eu raramente fazia televisão, porque eu sempre tive um pouco de receio de televisão, porque as coisas de televisão são feitas e meia hora eles vão para o ar. Então, quando o Sr. J. Silvestre me convidou no Rio de Janeiro para fazer esse programa, eu fiquei um pouco mais cansada, porque ele me disse que nós seríamos ensaios de 15 dias, de 20 dias, ensaios árduos, como se fosse um espetáculo de teatro. O que realmente aconteceu. O que realmente está acontecendo. Está acontecendo. Então, eu estou em casa, estou à vontade, estou como se estivesse fazendo teatro. Você já está perfeitamente integrada dentro da peça, depois desses 15 dias de estafantes e ensaios? Eu gosto muito de fazer, porque eu acho que fazer comédia musical é muito gostoso. Eu estudei vários anos de balé, eu estudei canto. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de representar, de cantar, de dançar, de ser alógrafo. É um espetáculo muito alógrafo e feliz. É um espetáculo muito bom. Obrigado.